O 14º salário é um benefício que vem sendo sonhado pelos aposentados desde 2020, quando foi apresentado um projeto de lei para instituir esse benefício, como forma de ajudar os idosos com um pagamento extra naquele momento de pandemia. De lá para cá, aconteceu muita coisa, houve idas e vindas nesse assunto, e hoje estou aqui para te atualizar tudo sobre, você vai ficar sabendo em que pé está essa questão, se vai ser pago esse ano, se não vai ser pago, então assiste esse vídeo até o final. E antes de eu entrar de cara no assunto, fala nos comentários qual a sua expectativa para o pagamento do 14º. Vamos agora ao assunto, há um projeto de lei que discute o pagamento do 14º salário para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Este benefício propõe o pagamento de um salário extra por ano para quem recebe um benefício do INSS, ou seja, além do 13º salário que já é pago em alguns benefícios da Previdência, seria acrescentado também o pagamento do 14º salário, como uma grana extra para ajudar essas pessoas. Os beneficiários que recebem acima do salário mínimo também teriam direito ao 14º salário, porém ele seria limitado a um teto de dois salários mínimos. O pagamento do 14º estava previsto inicialmente para os anos de 2020 e 2021 como forma de compensar os efeitos da crise sanitária. No entanto, os segurados não receberam os valores porque a proposta nunca saiu do papel. A última ação legislativa relacionada ao projeto aconteceu em 2022, quando o texto foi redistribuído às comissões de trabalho, de administração e serviço público e de finanças e tributação, onde já havia sido aprovado. Desde então, nenhuma movimentação foi registrada e ele segue parado na Câmara dos Deputados. Em março do ano passado, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, descartou a possibilidade de pagamento do benefício, afirmando que há um peso muito alto. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão o governo não aguenta, disse o ministro na ocasião. Por mais que haja expectativa de que o projeto seja aprovado, com o processo de análise parado desde 2022, não há previsão de que o 14º salário seja implementado ainda em 2024, pelo menos por enquanto. Resta apenas aguardar as novidades e atualizações sobre o projeto de lei. Os defensores da proposta argumentam que o 14º salário pode ser uma ferramenta importante para a transferência do consumo e, consequentemente, beneficiar diversos setores da economia. Além disso, destacaram que os aposentados e pensionistas eram um grupo mais suscetível a dificuldades econômicas e que esse benefício extra poderia contribuir para melhorar suas condições de vida. Por outro lado, havia críticas relacionadas com os impostos fiscais dessa medida. Levando em consideração o cenário de déficit nas contas públicas. Alguns argumentaram que, apesar de ser uma ação positiva em termos sociais, seria necessário avaliar cuidadosamente os recursos disponíveis e as consequências para as finanças do país. É importante ressaltar que a aprovação do 14º salário para aposentados e pensionistas ainda não é garantida. De toda forma, a proposta tem sido bem recebida pela população e por diversas entidades representativas dos aposentados e pensionistas que acreditam que este dinheiro extra pode trazer mais dignidade e qualidade de vida para essas pessoas, além de reduzir dívidas, inadimplências e nome sujo dos beneficiários. O 14º salário do INSS é uma reivindicação dos aposentados e pensionistas que sofrem com a perda do poder de compra e o aumento dos gastos com saúde. O abono extra seria uma forma de aliviar a situação financeira desses segurados. Se o projeto de lei for aprovado, todos os beneficiários que recebem o 13º salário do INSS anualmente também terão direito ao abono extra. Os critérios de pagamento do 14º salário seguirão os mesmos já aplicados pelo INSS. Assim, terão direito ao 14º salário quem receber seguintes benefícios previdenciários. Aposentadorias. Auxílio-acidente. Auxílio-doença. Auxílio-reclusão. Pensão por morte. Salário-maternidade. E este é o grupo que não terá direito ao 14º. Pessoas que recebem o BPC, benefício de prestação continuada, pensionistas mensais vitalícios. Pessoas que recebem os seguintes benefícios. Auxílio-suplementar por acidente de trabalho, amparo previdenciário por invalidez do trabalhador rural. Por ser um benefício assistencial, o benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, ficou fora do PL do 14º salário. A implementação do benefício para beneficiários do INSS pode ter vários resultados positivos, especialmente para aqueles que dependem desses benefícios para sua subsistência, como alívio financeiro. Muitos investidores e pensionistas enfrentam desafios financeiros, especialmente em momentos de crise econômica. O 14º salário proporcionaria um alívio financeiro significativo, permitindo que essas pessoas atendessem às suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde. Estímulo ao consumo. Ao receber um valor adicional, os beneficiários do INSS têm a oportunidade de aumentar seu poder de compra. Isso pode levar a um aumento no consumo de bens e serviços, beneficiando setores da economia e contribuindo para a retomada do crescimento econômico. Redução da desigualdade. O 14º salário pode ajudar a reduzir a desigualdade social, fornecendo recursos adicionais para aqueles que estão em situação mais vulnerável. Isso contribui para uma distribuição mais equitativa dos recursos e pode melhorar as condições de vida de quem depende dos benefícios do INSS. Saúde e bem-estar. O fornecimento de recursos financeiros adicionais pode impactar positivamente a saúde e o bem-estar dos beneficiários do INSS. Isso inclui acesso a cuidados médicos, medicamentos e outras necessidades relacionadas à saúde, o que é crucial, especialmente para os idosos. Autonomia financeira. O 14º pode oferecer maior autonomia financeira para os beneficiários, permitindo que eles tenham mais controle sobre suas finanças e decisões de gastos. Isso é particularmente importante para os aposentados, que muitas vezes enfrentam restrições financeiras. Estímulo à economia local. Com mais recursos em mãos, os beneficiários do INSS podem contribuir para a economia local ao realizar compras em suas comunidades. Isso é especialmente importante em áreas onde a economia depende significativamente do consumo interno. Redução da dependência de auxílios sociais. Ao fornecer um valor adicional para os aposentados e pensionistas, o 14º salário pode contribuir para a redução da dependência de auxílios sociais e programas de assistência, liberando recursos públicos para outras necessidades. No entanto, é importante ressaltar que, para que esses benefícios sejam efetivos, é necessário considerar cuidadosamente as implicações financeiras e fiscais da implementação do benefício, bem como garantir que os recursos sejam distribuídos de maneira justa e equitativa. Pessoal, nós ficamos no aguardo aqui de novas informações sobre o 14º salário, para podermos passar para vocês. Estamos na torcida para que eles sejam aprovados e entrem em vigor o mais rápido possível, porque você pode ser ajudado com isso e queremos sempre ver a melhora na vida de todos. Se ficou com alguma dúvida, fala nos comentários. E compartilha esse vídeo para mais pessoas terem acesso às informações. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Aqui em nosso canal, estamos sempre ajudando você que é idoso, aposentado e penitente.